Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e veja só, segura na internet o porquê de não usar massa de polir. Ah, que massa de polir é muito agressiva, que não presta mais, que causa isso, que causa aquilo. Então é o seguinte, vamos hoje entender se nós devemos ou não usar massa de polir, certo? Então eu estou aqui com três massas, uma por sinal, vencida desde 2015, fabricada em 2013, vencida em 2015, olha a quantidade de pó. Estou com a super polidora, alto-américa, e estou aqui também com a da Nobrecar, a nossa queridinha aqui, fechou? Rotativa, duas boinas ali, então bora para o conteúdo, acompanha aí até o final, que esse conteúdo de hoje vai ser super legal, fechou? Bora lá! Então galera, é o seguinte, primeiro vamos entender o seguinte aqui, ficar entre nós, tá? Há uns dez anos atrás, sete, oito anos atrás, o que é que se utilizava muito? Massa de polir, número dois, número um, boina de lã, tá? Aqui ela, o sinal, boina de lã. Mano, tinha-se um resultado aqui naquela época, ela sensacional, certo? E, logicamente, por falta de alguns produtos com tecnologia mais avançada, e também técnico e profissionalismo, enfim, muitos carros, eles saiam com um brilho absurdo e chegavam no sol parecendo uma zebra, né? De tanta marca de boina. Mas aí vamos lá onde eu quero chegar. Veja só, isso eu tô fazendo, eu tô fazendo uma crítica construtiva, beleza? Veja bem, eu não vou citar nomes, mas, palavra bom entendedor é minha palavra abasta, beleza? Então, veja só, cara, você tá começando hoje, você não tem dinheiro suficiente, tá? Você tá com isso aqui, ó, de dinheiro sobrando. E aí, o que você vai fazer? Você vai esperar pra começar quando você tiver condição de comprar um composto polidor? Não. Mesmo sabendo, gente, veja só, que existem hoje compostos bons e baratos, até no mesmo preço que uma massa de polir. Entenda o seguinte, meu querido, ó, se você é o cara que só tem a máquina, só tem a massa em casa, e só tá com dinheiro pra comprar um produto, não é a massa de polir que você vai comprar não, meu querido. Eu vou lhe dizer o que é que você vai comprar. Então, ó, veja bem, vamos entender aqui, rapidez, por que que a massa de polir, ela tá sendo tão mal vista e mal falada aí nas redes, tá? Olha só, essa massa, ela tá vencida na pérola, eu já expliquei no início do vídeo, tá? Você pode perceber, ó, que ela não tem lubrificação nenhuma, tá? Viscosa, ó, ó, nem cai da mão, olha isso aqui, ó, pra cair, ó, demora. Então, ela é uma massa, ei, caiu aqui, ela, ó, é isso aqui, ressecada. Então, veja só, isso não serve só pra essa, tá? Deixa eu acender a luz aí. Serve pra todas, beleza? Então, deixa eu limpar. Então, veja bem, gente, o que que acontece quando nós usamos a massa de polir, né? Hoje nós temos aí, é, por se tratar de um produto muito agressivo, a probabilidade de riscar é muito alta, certo? Mas significa que não presta, pô? Não significa que não dá certo? Você vai ver agora comigo. Se dá certo, se presta, se não presta. Eu vou testar as três, beleza? Então, eu quero dizer o seguinte, não, 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 não dá nem a maior franqueza, não. Mas, sinceramente, tendência do mercado, pá, só. E, mais sinceramente ainda, eles estão um pouco se lixando, brother. Se você tem condição ou não de comprar, eles querem ficar na cabeça que não presta, que não serve pra você comprar, é isso. E eu, quero me cancelar, que vai chegar lá, tô nem aí. Só que eu trabalho com a verdade e eu ensino a fazer o que a gente tem, o melhor que a gente pode, o melhor que a gente tem. Eu me ensino a comprar um produto de 200 reais, de 150 reais, de 80 reais. Então, você vai ver se ela presta ou se ela não presta, fechou? E aí é aquela. Significa que não quer pra você morrer na massa de polir? Jamais. Jamais, mas, porra, mano, eu quero trabalhar com a 12 anos, com isso eu tenho uma massa de polir aqui, pô. Entendeu? Ela me entrega o resultado de um produto de 300, tá entendendo? Qual é a grande sacada, a grande diferença, lubrificação, geração de pó, menos marca? Pô, isso aí a gente consegue resolver em uma outra etapa. Mas, você sabia que massa de polir, a grande maioria, tem bem escrito lá atrás, ó. Massa para repinturas. Tem escrito lá, você leu, ó. Então, pronto. Então, vamos lá. É um pecado usar? Não. Não, não, é um pecado usar. Mas, você pode melhorar? Você deve melhorar? Com certeza. A massa está começando, você só tem dinheiro pra comprar uma massa, eu vou te dizer qual comprar. Certo? Então, bora lá. Eu vou começar aqui, ó, com a massa da pérola. Vencida. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí, mano. Bota a câmera. Bem. O pessoal... Tá, tá, mano, a gente não te dá de pôr, né? Vê se você consegue focar aqui, mano. Ó. Pera aí. Chega perto, chega aí. Foca aqui, mano. Vê se pega aqui, ó. Vale, fabricação e validade. Ó. 2013, validade até 2015. Bora lá. Vamos mostrar a peça aqui. Peça pra mim, por favor. Vamos colocar o celular. Você vê que ele tá todo igual, cheio de riscado. Em cima. Embaixo. E aqui. Então, vamos lá. Vai começar a tirar. Ó, eu vim aqui, ó, primeiro. Tá? Talvez até... Eu vou fazer essa parte aqui. Galera, é o seguinte. Eu vou usar agora... Vou fazer primeiro aqui com uma, depois aqui com outra e aqui com outra. Vou fazer aqui primeiro. Eu vou usar uma boina aqui. Só que veja bem. Essa boina aqui é a minha coringa. Todo mundo... Todos os meus vídeos vocês veem essa boina, certo? Eu vou usar uma boina minha velha também. Ó. Olha a espessura da bichinha. Velha. Bora lá. Depois eu vou mostrar o resultado com a minha boina coringa, né? O que a gente pode esperar aqui? A gente pode esperar um resultado sensacional? Não. Sensacional não. Nem pensar. Mas vamos ver qual é o resultado que ela vai entregar? Vamos ver. A massa que não presta. Que é agressiva. Ai, não presta. Não é que você tem que comprar um composto, porque marca muita peça. Ah, meu amigo, velho. O mercado de um fresco, viu? Que dá hoje em dia. Bora lá. Ó. Quer ver como a bicha de escórdão? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a boina. Olha a boina. Será que vai empastar? Sim. Vai empastar. Oi, amiga. Vem aí. Bora lá. Vem, tchau. Vem, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha o chão que estava aqui. Você já viu daí, né, mãe? Pra caramba. Pronto. Massa de polir. Beleza? Pronto. Vamos agora para o composto polidor. Ah, eu vou usar aqui aproximado também, né? Para não ficar de mimimi. Olha lá. Pronto. Vamos para o composto polidor. Isso que serve. Pega lá. Isso aqui. Não, vou limpar. Vou limpar a boina. Para não misturar ela aqui, entendeu? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Até o próximo vídeo.